e começa agora psico evangelizando uma aliança da boa nova de Jesus com os conceitos da psicologia apresentação Deusa Sabu e Guiomar Santana Olá muito bom dia pra você que está ligado na programação da rede boa nova de rádio muito bom dia pra você que nos acompanha pela TV mundo maior mais uma semana começando com muita alegria nós chegamos até onde você está e recebemos sim de verdade o seu carinho eh esta eh este sentimento que você nos transmite que nós sentimos de onde quer que estejamos muito obrigada viu por nos permitir chegar até você e já vou trazer aqui pro nosso salve desta manhã começando mais uma semana ela Deusa em mais um psico evangelizando bem vinda Deusa eita graças a Deus graças a Deus graças a Deus você não sabe porque que eu tô falando isso você vai saber daqui a pouco e aí que bom chegar né Guiomar gostoso demais é maravilhoso vamos lá vamos estar frio tá muito frio vamos lá vamos esquentar aí com calor tudo de bom tudo bem com vocês obrigada por esse espaço que você abre aí na sua vida na sua casa no seu muquinho ai que delícia muito bem é muito bom a gente participar com vocês vocês abrirem aí as portas do trabalho de onde vocês estão né ai é muito bom não precisa nem ter almofada viu o calor humano de vocês nos nos alcançam é verdade e olha só hoje a gente tá vindo com um tema bem legal que que foi você já percebeu que a energia entrou aí onde você tá é Jesus menina é Jesus chega e aí em seguida vem a Guiomar vem eu e um monte de anjos lindíssimos maravilhosos iluminados trazendo bênçãos para sua vida bênçãos de saúde de prosperidade e vão que vão já acordou então vamos lá vamos começar mais um psico evangelizando e eu queria dizer para vocês lembra que eu falei graças a Deus graças a Deus graças a Deus por dois motivos o primeiro é que o tema de hoje tem a ver com isso graças a Deus né e o outro motivo é que essa semana fez dois anos de psico evangelizando ai que delícia o nosso programa é uma criancinha um bebê de dois aninho muito obrigada viu dois anos que a gente tá aí juntos crescendo vencendo desafios aprendendo e vamos que vamos e aí antes de falar do tema de hoje eu vou pedir pra Guiomar lembrar pra você qual é o nosso combinado qual é Guiomar o nosso combinado é que qualquer tema que trate de luto né qualquer pergunta sobre luto ela tem prioridade aqui no psico evangelizando então se você tem alguma dúvida alguma colocação pra trazer aqui sobre luto este tema tem prioridade tá bom estamos aqui aguardando a sua participação pelo facebook.com barra rede baonava de rádio estamos ao vivo pelo face eu já te peço pra compartilhar o link deste programa com amigo com uma amiga pra que eles possam também se apropriar do conteúdo que vai ser aqui apresentado quero agradecer a essa equipe que nos permite chegar tão distante né em tantos lares ele é de ribeiro que compartilhou o link do zoom conosco obrigada eliette agradecer aqui o marcos magrini o bóris marcial que nos permitem chegar com voz e com imagem a tantos lugares gratidão saudades de vocês aí turma da técnica e a solange ribeiro ela que está administrando o nosso whatsapp e também atendendo o telefone do ouvinte o zero oitocentos nove sete nove cinquenta onze é o telefone do ouvinte e o nosso whatsapp é o zero operadora onze nove nove meia quatro três três oito dois sete só um beijo pra você então aguardamos aí as questões sobre luto mas vamos falar sobre o tema de hoje deusa que legal olha vou mandar um beijo pra essa sol aí né porque tá um frio da peste então a sol é o sol né só tem uma musiquinha tão linda vou cantar pra você diz assim olha olha o sol olha as flores olha o irmão que precisa da olha o si ela olha o grão e dá uma música que pode cantar aqui viu a que mais já tava pensando assim aí meu deus a deusa vai tecar agora vai ter a problema só que não hashtag só que não né deusa isso mesmo eu gosto de fazer um suspense, muito bem, o nosso tema de hoje. Você tem perguntas sobre luto? Ainda não, Deusa. Não. Ainda não. Então, olha só, se você tiver alguma pergunta sobre luto, sobre morte, manda aí, aí a gente conversa, tá bom? É o nosso combinadinho, né? E aí a gente lembra sempre o tema de hoje. Paulo, na sua carta aos filipenses, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, dou graças a Deus sempre que lembro de você. Ah, já acordou? O que que esse tema tem a ver com a gente hoje, hein? Eu que pergunto, não se esconda, tá bom? Hum, vamos conversar. que tipo de lembrança você deixa na vida das pessoas? Hum? Mesmo aquelas que só fizeram, de repente, um contatinho com você, hein? A pessoa pensa assim, ai, graças a Deus que eu conheço a Guiomar. Hum? Como é que é isso? Ou a pessoa fala assim, meu pai, graças a Deus, fiquei sabendo que fulano foi pra conchinchinha. Ai, meu Deus. Será? Então, olha só, existe um ditado popular que diz que a primeira impressão é a que fica. Então, que impressão você deixa na vida das pessoas com as quais você interage, hein? Olha só, às vezes, um simples contato, uma frase, um cumprimento, uma... Olha, olha, só uma mexida de cabeça assim pra alguém já pode deixar uma boa ou uma má impressão. E aí, olha só, quando você deixa uma boa, a gente pode pensar de uma forma egoísta, né? Tipo assim, deixei uma boa impressão, então, se um dia eu precisar, aquela pessoa vai me socorrer. Isso é um jeito egoísta, mas não tem problema, tá? A maioria de nós pensa isso sim, tá? Não precisa ser disfarçado, fica tranquilo, a gente só tá conversando, tá bom? Olha só. E o jeito fraterno, é... Olha só. Você tá achando fácil os dias que a gente... Fáceis os dias que a gente tá vivendo? Tá fácil não, né? São dias desafiadores, certo? Pois é. Você estuda a doutrina? Não, 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 não se esconde, hein? Ai, ai. Não estuda, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É... Jesus falou pra gente perdoar, tá bom? Então eu perdoe você. Mas olha só, pra quem estuda a doutrina, capítulo 18, da Gênesis de Allan Kardec, são chegados os tempos. É. Então esses perrenguinhos que a gente tá passando, presta atenção, porque eu tô fazendo o link com o nosso tema de hoje, hein? Acorda aí, anda lá, vamos lá. Olha só. Lá na Gênesis, no capítulo 18, são chegados os tempos, os Espíritos nos dizem que uma, um dos fatores desses perrengues objetivam que nós construamos de vez a fraternidade. Entendeu? Então, olha só. Se você age de forma dócil, amigável, humilde, você está construindo a fraternidade. E aí, você só vai deixar boas lembranças na vida de alguém que você faz contato, não é? Alguém chega e fala assim, então, sabe a fulana? E a pessoa fala, sei! Aquela que tem uma risada tão gostosa, não é? Seria você essa pessoa? Hum, 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 hum. E tem o contrário também, né? Fulana, ai, já sei, aquela que parece que vive de mal com a vida. Ninguém merece, né? Então, onde que você se enquadra aí, criatura? Alô, alô, Guilmar, direto da Vila Carrão, eba! Conta pra nós, Guilmar. Deus, surgiram aqui algumas questões sobre luto, então, vamos lá com o nosso combinado, não é? Vamos. A primeira é do Márcio Conte de Sorocaba. Ele mandou essa mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o zero operadora onze nove nove meia quatro três três oito dois sete. Ele diz bom dia. Bom dia também, Márcio. Ele diz assim, presenciei ao seu lado a desencarnação de meu pai, decorrente de câncer. Faz mais de onze anos, porém não senti luto. Nem mesmo fui neste tempo todo visitar ao túmulo dele, nem tenho vontade. O que pode ser isso? é o Márcio Conte de Sorocaba, Deusa. Márcio, obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. Olha só, o luto é tudo que você faz para elaborar uma perda, entendeu? Então, esse seu, você diz que não sentiu luto, você viveu o luto, porque você vivenciou a perda, entendeu? E a sua maneira de lidar com a perda é uma maneira de elaborar o seu luto, entendeu? Como você não sentiu necessidade de, de repente, ir ao túmulo, como você deve ter vivenciado a experiência com seu pai de uma forma, digamos assim, completa, então, você vivenciou o luto do seu jeito, tá bom? Muito obrigada de você ter compartilhado conosco e qual é a impressão que você tem deixado na vida das pessoas, hein? Conta pra nós, dou graças a Deus, sempre que lembro de vocês. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Cadê você? Hum? Fala, Guilherme. Trazer mais participações aqui, agora sim, liguei o meu mic, é que os animaizinhos aqui estavam querendo participar, eu tirei um pouco o som, mas tudo bem, vamos com eles também. A participação que eu vou trazer pra você falando sobre luto, veio pelo nosso facebook.com.br, Rede Balnova de Rádio, e é do, é, da Meire, deixa eu ver, isso, da Meire Oliveira, ela diz assim, bom dia, querida, pela ótica espírita, um filho que se foi pelo suicídio, ele pode, é, pode retornar a mesma família? Ainda nesta encarnação, a pergunta, ou ele cumpriu a sua missão baseada na lei do livre-arbítrio? Muitas vezes peço pra que meu filho volte como meu filho, mas me acho egoísta para querer trazê-lo a este mundo de sofrimento novamente. É a Meire Oliveira quem faz essa pergunta, Deusa. Meire, querida, obrigada por compartilhar conosco, sua questão. Olha, cada caso é um caso. Eu dou aulas com uma colega chamada Rosana, e essa minha colega, ela sempre fala que a doutrina espírita é a doutrina do depende. Entendeu, Meire? Cada caso é um caso. Continue pedindo. Se você gostaria, peça, não é? E a espiritualidade analisará. De repente, pelo seu amor, você trará o espírito do seu filho para uma nova experiência com você, não é? Então, independente disso, se ele virá ou não, você deve todos os dias falar pra ele do seu amor, fazer com que o seu amor o alcance, pra que ele siga cada dia melhor. E olha só, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, lá no item 21, morte, prematuras, perda de entes químidos, os espíritos nos dizem que os filhos desencarnados estão sempre próximos das suas mães. Então, Meire, continua. Fica aí fazendo a sua ligação de amor com o seu filho, tá bom? Independente se ele vai querer voltar ou não, mas continua fazendo. Um beijo no seu coração. Fala, Guilherme! Falo sim, Deusa. Tem participações de ouvintes? Olha, o Sandro de Itapeva tá indo trabalhar, mas quis deixar uma mensagem aqui pra gente antes. Deus é Guilherme, saudações de um novo dia de vida. Feliz é aquele que vive os ensinamentos de Jesus. Abraços, minhas impressões são de muita união, é, quando as pessoas pensam nele, né? O Sandro tá indo trabalhar lá em Itapeva e trouxe essa mensagem, Deusa. Obrigada, Sandro, vai com Deus. Que bom que você sabe, né? Que você tem consciência de que tá marcando as pessoas com boas lembranças, com boas impressões, né? Dou graças a Deus, sempre que me lembro de vocês. É Paulo, lá na carta aos filipenses, capítulo 1, versículo 3, quando ele diz que ao lembrar de fulano, de cicano, no caso dos filipenses, né? Ele tem boas lembranças. E aí eu pergunto pra você, as pessoas, quando alguém cita você, como é que as pessoas reagem, hein? Ai, fulano, adoro, guiomar, adora guiomar, ela sempre fala pra gente, bons aminhos. Essa é a guiomar, viu? Então, Marcos Maravilha Magrini, sabe por que que ele chama maravilha? Porque ele fala maravilha, então é a marca dele, entendeu? E aí, qual que é a sua? Conta pra gente. As pessoas têm boas lembranças de você? E olha, menina, tá sentada aí, deixa eu te contar. Puxa a cadeira direito, se acomoda aí, põe uma almofada aí nas costas, vamos conversar que ainda tem tempo aí, viu? Graças a Deus, não deixa a sua pergunta pro fim do programa, hein? Olha, você sabe que, às vezes, a gente, por um, uma atitude, ainda que rapidinha, né? Pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Você já parou pra pensar isso, menino? Verdade. Tem gente, né, que você fala assim, fulano, tem um sorriso tão legal, tão bacana, ai. Nossa, menina, fulano vive triste, né? Nossa, fulano tem uma cara tão brava, né? Credo, parece que ele vive querendo brigada, não. E fulano, se acha, se acha, nossa, a pessoa nem precisa falar, ela entra, chegou o rei do Brasil. Nossa, mas o Brasil nem tem rei, gente? Então, vamos com a Guilmar, pra ver se a Sol recebeu aí alguma luz, vamos conversar. Dou graças a Deus sempre que me lembro de vocês. Paulo, um, três. É isso aí. Ô, minha linda, olha, trazer algumas participações do Facebook, pessoas que estão aqui nos mandando carinho, beijos, mas tem perguntas sobre o tema. Segura a onda aí, deixa eu te dizer, olha, Edilton Correia passou pra desejar bom dia pra nós, obrigada, Correia, pela mensagem. Edna Vandatelli, bom dia a Deus e Guilmar, que Deus esteja e aqueça aí os nossos corações, obrigada. Edna, beijo pra você também. Aqui conosco pelo facebook.com.br, Rede Boa Nova de Rádio, também aqui a participação da Denise Melara, ela que mandou pra gente aqui, é um gif, que são aquelas imagens em movimento, né, uma pétala aqui, cheia, uma flor se despetalando. Lindo, obrigada, viu? Perfume da flor chegou aqui pra nós, viu, querida? Obrigada pela mensagem, pelo carinho. Também aqui. A pessoa manda um gif, é gif, né, que fala? Olha, eu acho que é gif. Gif, ah, é gif, é presente no inglês. Mas tudo bem, é um gif também. Faz parte. É uma imagem animada. É. Então, olha só. Graças a Deus, sempre que me lembro de vocês. Filipense, capítulo 1, versículo 3. E aí alguém fala assim, fulano. Aí a pessoa fala assim, uau, aquela do gif, da carinha. Aí você fala, ah, já sei, entendeu? É isso. Maravilha. Maravilha. Confiração. Não é? Fala, Guilherme. A Denise Melara que mandou pra gente. Obrigada, viu, Denise? Também aqui conosco pelo facebook.com. A Isilda Sebastiã. Mulheres lindas. Bom dia. obrigada por vocês existirem, obrigada a vocês, Ilda, Neyce e Roberta bom dia meninas, Deus amei a sua palestra ontem no Caibachute olha só, a Neyce e Roberta então tem gente aí que tava lá ontem, gente eu não posso nem ir pra balada? a pessoa vai atrás de mim, hein? que bacana Deise da Silva Manzano mandou beijos, carinho, obrigada Deise, a Rosângela Lins bom dia, lindas, gratidão também a Geralda Cabral, bom dia adoro assistir vocês, muita paz a Vera Lúcia Carlos a Helena Maria de Portugal está nos acompanhando Cláudia Sanches, a Fran Luiz Eugênio Lico de Itu e a Ângela a Ângela da Moca, ela diz assim, Deusa ela mandou uma mensagem aqui pra gente dizendo assim eu sou uma coordenadora trabalho numa empresa e a minha forma de liderar até pouco tempo ela era um tanto hostil com o tempo eu passei a mudar esse meu jeito só que as pessoas ainda não acreditam nessa minha mudança o que eu posso fazer Deusa pra poder impactá-la de uma forma positiva eu fazia daquela forma porque era a forma que eu entendia que era correta mas quero e preciso mudar a Ângela do bairro da Moca Ângela obrigada pela sua humildade em compartilhar porque você podia ficar orgulhosa e não contar pra gente e aí ao você contar a sua experiência a gente aprende todo mundo aprende e todo mundo cresce né então Ângela olha só as suas convicções elas devem ser desenvolvidas consolidadas por você você não deve assumir posturas atitudes comportamentos para impactar ninguém entendeu Jesus por exemplo ele foi o maior líder que já existiu é e autoridade não necessariamente tem a ver com hostilidade com autoritarismo entende se você vê aquele filme Invictus que conta a história de Nelson Mandela maravilhoso aquele filme gente que coisa mais linda aquilo é líder aquilo é coordenar entende você não precisa ser hostil e você também ao entender que deve mudar e agregar a sua personalidade essa mudança você não precisa ficar preocupado se as pessoas estão acreditando ou não você precisa se preocupar com a verdade dentro de você entendeu porque se for verdade estiver dentro de você fora vai ser apenas uma extensão inevitável daquilo que é a sua verdade tá bom dou graças a Deus sempre que me lembro de vocês então Filipenses capítulo 1 versículo 3 você tem deixado boas lembranças nas vidas com as quais você interage conta pra mim conta aí fala Guilmar fala Deus tem mais participações aqui muita gente pelo face algumas participações pelo whatsapp eu vou compartilhar com você aqui a seguinte é a Maria Moura de Guarulhos ela tá falando sobre a questão aqui do luto ela diz meninas bom dia gratidão Deusa pelas suas palavras Deusa minha mãe partiu há mais de 23 anos eu não sonho com ela no programa passado alguém perguntou e eu comecei a pensar e sonhei mas não me lembro nada do sonho e nem me lembro o que sonhei esta Deusa vou pedir pra você segurar um pouquinho porque tem uma outra questão falando do sonho também eu posso juntar essas duas pra você falar posso então essa é a Maria Moura de Guarulhos e a outra é da Maria Cristina de Mogi ela diz assim Deusa eu gostaria de saber a respeito da minha mãe faleceu há dois anos tenho pedido pra sonhar com ela mas fica um vazio enorme estou com muitas saudades o que eu devo fazer a Maria Cristina e também a nossa ouvinte Maria Moura de Guarulhos as duas falando sobre a questão de sonhos Deusa as duas Marias né verdade e as duas questões uma tem a ver com a outra certo então olha só Marias Maria Ave Maria eu já ia cantar uma musiquinha mas não posso então olha só meninas uma amiga minha ela vivia pedindo notícias do pai dela ah ela queria tanto falar com o pai queria tanto saber do pai e passaram-se muitos anos muitos anos e aí um dia numa reunião mediúnica o mentor virou e disse assim você está há muito tempo esperando notícias do seu pai né seu pai não está sofrendo como você imagina porque ela disse que ficava pensando assim Ave Maria meu pai deve estar sofrendo e aí por isso ele nem pode falar comigo né e aí o mentor explicou pra ela que ele estava num trabalho distante envolvido em missões muito sérias e que por isso ele não tinha vindo entendeu então eu diria pra vocês que cada caso é um caso e seja lá como for eu diria também pra vocês continuarem atentas sabe por que Marias olha só você primeira Maria que falou que sonhou mas não lembra se a sensação não for mim que bom entendeu e a nossa dificuldade de lembrar é porque nós o nosso corpo né quando a gente retorna do desdobramento do sono encaixa no corpo é como se fosse um mata borrão entende as impressões que nós temos fora do corpo elas são muito sutis elas são de uma são quintessenciadas porque são de matérias que não fazem parte daqui entende e aí a gente tem dificuldade entende mas se você não sente nenhuma má impressão tá bom demais viu agora fiquem atentos peçam sinais mas fiquem atentas porque as vezes os sinais não são do jeito que a gente queria o pai aparecendo no meio da avenida entende não não vai ser assim as vezes vai ser um sinal que você não ficou atenta tá bom fica atenta hein e o tema de hoje vocês estão pensando nele dou graças a Deus sempre que me lembro de vocês Filipenses capítulo 1 versículo 3 nossa até rimou vocês 3 né muito bem as pessoas agradecem a Deus de ter conhecido você de ter vivenciado alguma experiência com você sabe aquela pessoa que você fala assim nossa você é sobrinho da Guiomar aí a pessoa fala é Guiomar aquela da rádio pois é aquela bem problemática isso 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 aquela entendeu você amiga da Eliette qual Eliette aquela da TV Mundo Maior que fica mandando mensagem pra você falando pra você ficar direito se comportar botar a cabeça tirar a cabeça põe o braço tira o braço entendeu é aquela entendeu como é que as pessoas lembram de você criatura e olha só você é professora hein Ave Maria cheia de graça meu Deus né a pessoa fala assim de que professora você lembra daquela ninguém merece Ave Maria meu Deus você teve uma professora assim né e aí você vai fazer assim também e aquela outra né que a pessoa fala assim ai eu tive uma professora que era uma delícia que saudade que saudade né tem uma música também tão linda que fala da professorinha que me ensinou beabá falar pode eba muito bem dou graças a Deus sempre que me lembro de você e aí conta pra mim que tipo de lembrança você tá deixando na vida das pessoas conta Guilherme conto sim Deusa a Ângela da Holanda aquela nossa amiga da Holanda que quando está no Brasil passa pra nos visitar ela diz assim bom dia queridas e a todos da Rádio Bonove e da TV vocês só deixam boa impressão onde passam faço o meu melhor mas sei que nem sempre é possível pois às vezes escorrego espero que na balanço melhor pese mais que seja sempre que sejam sempre abençoadas essa mensagem da Ângela da Holanda Deusa e daí tem a Fátima do Tucuruvi também dizendo assim olha bom dia a minha mãe desencarnou já tem um ano e meio e quando eu ia avisar as pessoas que elas diziam assim ela era tão alegre tinha um sorriso tão lindo então aqui a Fátima do Tucuruvi falando sobre a impressão que a mãe deixou para as pessoas e a Ângela da Holanda Deusa é olha que lindo né olha que legal é Ângela quando você disse que espera que o que pese mais na balança seja a parte boa né é isso mostra que você está num nível bom de consciência de como você faz entende então você você já faz de uma forma pensada com um grau de comprometimento que bom continue né o ideal é que de tanto fazer e de tanto acreditar a gente incorpore e fique absolutamente automático não é amém mas olha é muito interessante isso né de como às vezes a nossa energia né às vezes a pessoa nem falou mas ela deixou uma impressão e aí a pessoa quando a gente está comentando ah lembra de fulano aí a pessoa fala assim lembro quando ela faz assim lembro é porque a impressão não foi boa olha só tem gente que não gosta de criança a coisa é feia né e aí as crianças percebem e aí geralmente quando a pessoa não está aí a gente fala no nome da pessoa aí a criança vira e fala ah eu já sei aquela tia que não gosta da gente aí a gente se assusta é a pessoa pensa que a criança nem percebe né mas percebe e olha só animais né tem gente que não gosta olha só ter medo é outra coisa tá a gente está falando de impressão então é a gente a gente está falando de algo de repente intencional né porque a pessoa não gosta de animal e aí o animal percebe é incrível isso hein incrível ai do graças a Deus sempre que me lembro de vocês Paulo capítulo 1 versículo 3 da sua carta aos filipenses e eu gostaria que você conversasse com a gente hein que você participasse da reflexão conta pra nós a Raquel de Santo André Deus ela diz assim olá Deusa Guilmar há pouco tempo entendi que eu tenho uma aparência de brava impressão muito ruim é austera e até feia ela coloca aí fazer o que é a Raquel de Santo André Deusa é Raquel olha só muitas vezes nós trazemos né na nossa cartografia energia energias de posturas de atitudes é que estão arraigadas na nossa personalidade então é importante que você de forma consciente é trabalhe isso por exemplo liga pras pessoas olha fulano eu tenho aparência de brava mas é só aparência entende porque você vai desconstruindo essa energia que está agregada porque se ela está aí em algum momento você contribuiu para que ela fizesse parte dessa sua túnica né André Luiz nos ensina lá em mecanismos da mediunidade que nós trazemos conosco esse halo magnético essa túnica não é e do ponto de vista científico o doutor Greg Braden PhD geólogo ele nos ensina que tudo que você fala tudo que você sente tudo que você pensa cria um campo eletromagnético em volta de você então se esse campo está aí foi você que o criou em algum momento certo então eu entendo que você deve se empenhar para transformar esse campo ok e olha só você disse que ser feia será que alguém é feio veja nós não podemos limitar a visão de beleza apenas a questões estéticas porque às vezes uma pessoa do ponto de vista estético não é uma gisele bint não é um giannequine mas a pessoa é tão bacana é tão do bem que ninguém olha para a questão estética a pessoa vê sente experimenta e valoriza a beleza beleza riqueza pobreza tudo isso são conceitos amplos que não necessariamente tem a ver com ter algo entendeu ou com não ter algo então que impressão você deixa como é que as pessoas lembram de você da interação que tiveram com você em algum momento como é que é o seu bom dia como é que é o seu boa tarde como é que é o seu obrigada é um obrigada irônico obrigada obrigada entendeu como é que é como é que é o seu bom dia então essa impressão que você está imprimindo ali a sua energia é que vai ficar e aí conta pra nós não se esconde não vamos conversar fala Guilmar Deus deixa eu ver a Santa não não então deixa eu deixar aqui sou de Santa Luzia Minas Gerais eu só não vi o nome dela aqui mas tudo bem ela diz a minha sobrinha a minha sobrinha passou por duas perdas ao mesmo tempo o falecimento da mãe que já atravessava um longo período de diversas doenças e o final de um casamento ela diz como ajudá-la neste período duplo de luto você tem um livro que fala sobre luto não tem acho que esse poderia ser um presente apropriado pro momento abraços a todos eu não tenho certeza se é esta Simone de Santa Catarina mas ela quer saber sobre essa questão do luto duplo da sobrinha dela Deusa querida você tem três minutinhos tá bem então a melhor o melhor presente que você pode dar é a parceria parceria o entendimento sugerir caso ela queira assistir algum vídeo nosso falando sobre luto se você quiser adquirir meu livro me manda um e-mail deusasamu arroba gmail ponto com o livro se chama Indo Além do Luto tá bom? você pode dar também de presente pra sua sobrinha mas a parceria maior é você estar junto estar junto sem julgar estar junto sem dizer pra ela ah, mas de novo você tá falando disso entendeu? ah, mas já passou tanto tempo você ainda tá assim ah, você levanta reage não, entende? parceria fulana tô aqui tá precisando de alguma coisa me fala o que você gostaria eu vejo se eu posso ajudar entende? é isso tá bom? ai, ai dou graças a Deus sempre que me lembro de vocês isso é Paulo a sua carta aos filipenses capítulo 1 versículo 3 a impressão que nós deixamos na vida das pessoas quando alguém cumprimenta você quando alguém faz algum contato com você em algum lugar qualquer lugar qual que é a impressão que você deixa no trabalho as pessoas que você convive no trabalho na família que impressão você deixa em um minuto que resta no programa amém Jesus eu quero deixar uma impressão de gratidão dois anos do psico evangelizando muito obrigada que Deus abençoe vocês da vida todos os espaços que você preenche na sua vida e todos os espaços que você abre pra nós na sua vida que Jesus seja o nosso companheiro a nossa inspiração anjos acampados ao redor e de redor todos nós que assim seja graças a Deus fiquem com Deus e dá graças a Deus sempre que lembrar de nós dá tchau é isso aí Deusa obrigada minha linda eu quero só no finalzinho dizer a minha avó aqui ela era conhecida como santa quando a gente passa no bairro eles falam assim você era neta da santa coisa boa isso nos inspira a tentar ser um pouquinho boa não santos mas pessoas boas beijo pra você Deusa agradeço a Eliette agradeço Marcos Magrini Boris Marcel Solange e a todos que deixaram aqui mensagens pra todos nós tá bom beijo no coração de vocês psicoevangelizando volta na próxima segunda-feira se Deus quiser ele há de querer tchauzinho pra vocês até você ouviu psicoevangelizando